Muito boa noite, vamos esperar mais uns dois minutos até que os participantes termine de ingressar na sala e já começamos, já retomamos as atividades de congresso. Bom, sem mais delongas, já que nós já começamos um pouco atrasados, eu gostaria de me apresentar, muito boa noite, eu sou Nathalie Fragoso, sou coordenadora da área de privacidade e vigilância do Internet Lab e queria falar um pouco do congresso, que é esse esforço que o Internet Lab faz com o apoio da Faculdade de Direito da USP, agora há quatro anos, para debater processo penal, para debater novas tecnologias e para debater garantias nesse contexto. A gente retoma o congresso nessa mesa para falar sobre o tema métodos ocultos devido ao processo enfrentamento à criminalidade organizada. Eu queria compartilhar só uma instrução antes de já distribuir a palavra entre os nossos painelistas. As perguntas da plateia já vêm ser feitas através da ferramenta de Q&A durante a apresentação dos participantes. Ao final a gente faz uma seleção e endereça algumas delas conforme a disponibilidade de tempo para que sejam respondidas. Bom, esse painel vai tratar de métodos ocultos e devido ao processo, ou seja, vai tratar dos mais invasivos, métodos de obtenção de prova e dos desafios que, sim, seja para quem reflete e opera o processo penal nos dias de hoje. Eu convido a falar primeiro, então, Orlandino Gleiser, que é advogado criminalista, assistente de cátedra do professor Dr. Eric Hilgendorf, na Universidade Julius Maximilian de Würzburg, doutorando em Ciência do Direito pela Universidade de Humboldt, de Berlim, LLM pela Universidade de Augsburg, na Alemanha também, e mestre em Direito Penal pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Professor Orlandino, a palavra é sua. Obrigado. Eu não estou conseguindo abrir aqui agora para compartilhar a tela. Está tendo algum problema, não sei qual é. O meu anjo não está abrindo. Vamos tentar habilitar por aqui. Ok, agora foi. Perfeito. Perfeito. Bom, vocês estão conseguindo ver a tela, né? Os slides. Bom, boa noite. Se todos estiverem me ouvindo, eu começo pelos agradecimentos. Queria agradecer ao Internet Lab pelo convite. Também queria cumprimentar o professor Diogo Malan e a professora Fabiana Schneider, que dividem a mesa comigo hoje, a mesa virtual. Como o tempo é curto e o tema é longo, eu terei que ser um pouco breve na primeira parte dessa exposição, para que eu consiga abordar os aspectos mais importantes da última parte da minha apresentação. Mas, ao fim, eu me coloco à disposição para responder perguntas complementares, caso algo não fique claro. Bom, eu começarei definindo o que eu chamarei de métodos ocultos de investigação. E depois eu vou apresentar alguns aspectos que eu considero comuns a qualquer intervenção de direitos fundamentais. E essa apresentação dos aspectos comuns, na minha opinião, vai facilitar um pouco a compreensão do que eu chamarei posteriormente de aspectos específicos das medidas ocultas de intervenção. Bom, métodos ocultos de investigação são definidos aqui como métodos de colheita de leamentos informacionais, cuja eficácia pressupõe o desconhecimento da medida pela afetada. Portanto, o oculto aqui é sinônimo de secreto. Assim como todo processo conduzido pelo Estado, as investigações policiais ou judiciais são medidas de direito público e as ações dos agentes estatais, que de modo geral afetam os âmbitos da vida privada protegidos pelos direitos fundamentais, ostentam a qualidade de intervenções. Portanto, intervenção é toda ação estatal que afeta o âmbito de proteção dos direitos fundamentais daqui em diante. Como cada direito fundamental é uma proteção a um âmbito específico da vida dos indivíduos, e por isso eles estabelecem diferentes pressupostos para a legitimidade das intervenções. A primeira tarefa, então, é delimitar bem o âmbito de proteção de cada um dos direitos fundamentais. Um exemplo que eu gosto de mencionar é o da interceptação de fonte, chamada que tiverem TKU, que ocorre quando o acusado ou o investigado utiliza programas como o Skype, que são programas de VoIP, de VoIP sobre IP. A instalação de um malware para a captura desses diálogos no próprio dispositivo informático, antes que ele passe pela criptografia, é uma intervenção não no direito fundamental o sigilo das comunicações, que vai ficar claro adiante, mas no direito fundamental a integridade e confiabilidade dos dispositivos informáticos. E por isso é importante saber qual é o direito fundamental que está sendo atingido. Bom, o segundo passo dessa análise comum das intervenções é a da intervenção em si. A intervenção é toda ação estatal que afeta o âmbito de proteção. De novo, aqui eu vou utilizar o exemplo da interceptação telefônica. A interceptação telefônica é uma intervenção no direito fundamental ao sigilo das comunicações. A ideia é garantir que o indivíduo possa desenvolver livremente um aspecto da sua personalidade, que é a comunicação com outros indivíduos. Como isso só pode ocorrer caso ele se sinta seguro, tão seguro à distância, como se sentiria em um diálogo presencial, esse direito fundamental protege a confiabilidade dos meios de comunicação. Como ele não protege a confiança do indivíduo em seu interlocutor, a escuta telefônica, por exemplo, quando o interlocutor B grava em sigilo o diálogo com A ou coloca a chamada em viva voz para que os agentes de investigação possam ouvi-la, não é uma intervenção nesse direito fundamental. Já que em razão da escuta o acusado não perde a confiança no meio de comunicação empregado, mas o seu próprio interlocutor e essa confiança interpessoal não é objeto de proteção pela Constituição. Um outro exemplo são os dados oriundos de processos de telecomunicação já encerrados, que estejam sob proteção do indivíduo. Por exemplo, e-mails salvos no dispositivo informático. Nesse caso, o direito ao sigilo da comunicação também não é afetado pela captura desses dados. Com o fim do processo de telecomunicação, esses dados, que estejam sob completo domínio do indivíduo, que pode, por exemplo, eliminá-los, não diferem nada de outros documentos quaisquer. A captura desses dados afeta um outro direito fundamental, portanto, que protege um aspecto mais geral da personalidade do indivíduo, a autodeterminação informacional. O âmbito mais exigente dessa verificação é o âmbito da justificação. Aqui são feitas considerações de várias ordens. Simplificando, toda intervenção pode ser justificada com fundamentos de duas naturezas, um formal e os fundamentos materiais. Em geral, o âmbito de análise dos fundamentos materiais é o mais importante. Mas essa exigência de um fundamento formal, ou seja, de lei, parece ainda não ter sido bem compreendida pelos tribunais brasileiros. Mesmo a literatura jurídica brasileira tratou, durante alguns anos, as medidas intermentivas como algo insilícito, carente de mera regulamentação e não o contrário. Um exemplo é o artigo 2º do caput, assim, o artigo 2º do caput da Lei nº 9.296, de 1998. Como a cada ação intermentiva corresponde a um dever de tolerância por parte do indivíduo, que não pode se opor à realização fática dessa medida, essas normas autorizativas precisam ser claras, determinadas e específicas, porque elas servem não apenas para fundamentar, mas também para limitar as ações estatais. É uma garantia do próprio indivíduo. O Estado não pode agir sem autorizações expressas. Nesse sentido, a ciência e a jurisprudência desenvolveram critérios rigorosos para essas normas no debate internacional. E hoje eu tenho tempo para destacar apenas alguns desses aspectos. Em primeiro lugar, normas de competência, de forma alguma, podem autorizar intervenções. As normas de competência distribuem funções internamente à estrutura do Estado. A quem incumbe o quê? Por isso, disse, são voltadas para dentro. As normas de autorização se dirigem para fora, dizem respeito à relação desses entes incumbidos da realização de determinadas tarefas com aqueles que serão afetados ao longo da realização dessas tarefas. A quem incumbe julgar não é permitido qualquer coisa para julgar. Em segundo lugar, normas devem individualizar as ações autorizadas com termos naturalísticos. Aqui também são usados erros precisos, como acessar, obter, produzir, compartilhar. Apenas a ação expressamente autorizada pode ser legitimada. De forma alguma, pode decorrer de uma autorização, por exemplo, para acesso, uma automática autorização para compartilhamento de dados, ou algo similar. Caso contrário, qualquer autorização estaria vinculada a um conjunto imprevisível de autorizações implícitas, e a lei perderia toda a sua capacidade protetiva. Em segundo lugar, as normas precisam estabelecer expressamente parâmetros de legitimidade e proporcionalidade, como a subgeriedade, o rol de delitos autorizadores, os correlatos de deveres de proteção, dos quais vou falar mais adiante, etc. Essas questões principais da intervenção não podem ser deixadas a cargo do aplicador do direito. Ele próprio precisa ser submetido a essas exigências. Em relação aos fundamentos materiais, nesse âmbito, analiso suas considerações, principalmente de proporcionalidade. Os agentes e interventores precisam fundamentar por que a necessidade de intervir no âmbito da vida do afetado, condicionalmente protegido, supera, no caso concreto, a necessidade de proteger esse mesmo âmbito individual. Mesmo o legislador, que ao editar normas interventivas também afeta, de forma geral, esses direitos do indivíduo, precisa superar esses obstáculos. E quanto mais precisa e restrita, ou seja, menos interventiva for a ação autorizada ou praticada, menores podem ser esses obstáculos interventivos. O raciocínio também pode ser apresentado pela sua face inversa. Quanto mais severa a intervenção, maiores devem ser os obstáculos interventivos, como a qualidade dos crimes autorizadores da medida, o perigo concreto para as atividades de polícia de inteligência, a suspeita concreta contra o acusado, deveres de proteção da esfera individual contra riscos decorrentes da concretização da medida, deveres de notificação. E aqui, aproveitando a oportunidade para estabelecer um ponto de encontro entre os aspectos que até agora chamei de comuns ou gerais, e aqueles que chamei de aspectos específicos das medidas ocultas, eu começo, portanto, a falar destes últimos. Bom, quanto aos aspectos específicos, eu quero destacar, em primeiro lugar, a redução das possibilidades de defesa jurídica da esfera individual pelo titular do direito fundamental. Os métodos ocultos corporificam uma afetação secreta de uma posição individual juridicamente protegida. Nesse sentido, são as medidas mais graves do ordenamento, com certeza. É verdade que a prisão preventiva também é especialmente grave, mas o afetado, necessariamente, toma conhecimento dessa medida e a ela pode se opor juridicamente. A escuta ambiental, a interceptação telefônica, por exemplo, aproveitando-se do desconhecimento do afetado, não podem ser contestadas contemporaneamente, e durante o tempo que perduram, representam uma grave afetação do âmbito privado do indivíduo, que tem legítima expectativa de não ser afetado na ausência dos pressupostos autorizadores. A questão é que esses pressupostos, diferentemente do que ocorre com as medidas públicas, como a busca e apreensão, só podem ser verificados pelo interessado após terem esgotado sua eficácia, ou seja, após a intervenção já ter cumprido seu objetivo ou ter se mostrado inefetiva. O que significa aqui que o conhecimento do afetado chega tarde demais. Com isso, eu não quero dizer que as medidas ocultas não possam ser justificadas, parece evidente que possam. O que eu quero dizer é que esse aspecto precisa estar compensado de outras maneiras. Eu quero ressaltar três maneiras de compensar a natureza oculta das medidas e aumentar a proteção da esfera individual. A primeira delas, os pressupostos autorizativos mais rigorosos. Se uma medida pública pode ser praticada para a proteção de bens jurídicos de alguma importância, medidas ocultas devem ser autorizadas apenas para a proteção de bens jurídicos de maior valor. Enquanto a exigência desses critérios fica a cargo da lei, eu penso ser importante manter a concretização dos mesmos a cargo da ciência e dos tribunais. Aqui, a figura do ensejo ganha ainda mais relevância. Apenas alguém que dá ensejo, ou seja, que cria um perigo ou pratica um crime, deve poder ser objeto de medidas tão drásticas. O ensejo funcionaria aqui como a culpabilidade funciona na teoria do delito. É uma forma de manter nas mãos do indivíduo a possibilidade de sofrer essa intervenção. Aquele que não dá ensejo, terá a maior expectativa de ser mantido em paz. Uma segunda forma de compensar essa natureza oculta das medidas seria a imposição de rígidos deveres de proteção. Diante da impossibilidade do afetado de defender pessoalmente sua esfera protegida, é importante designar alguém para substituí-lo nessa função. E aqui, duas opções me parecem convincentes, necessárias e, ao mesmo tempo, complementares. Em primeiro lugar, aquele que pratica a intervenção oculta precisa assumir o ônus de proteger o acusado contra qualquer desnecessária consequência extra ou afetado. Deve ser obrigação, por exemplo, daquele que manuseia e mantém em sua guarda dados pessoais que também os proteja do acesso de terceiros não autorizados. Em segundo lugar, a figura de um protodefensor que foi sugerida por Schoenemann e vem sendo discutida no âmbito das investigações preliminares transnacionais na União Europeia, que chamam de eurodefensor, parece ser a proteção mais eficiente possível aos direitos fundamentais dos afetados nesses casos. Esse protodefensor teria a tarefa de verificar a legitimidade dessas medidas secretas e seria obrigado a manter sigilo também em relação ao afetado. Na minha opinião, a defensoria pública no Brasil poderia perfeitamente assumir essa função. O outro dever de proteção consiste na obrigatória notificação dos afetados. Nem todo afetado pela medida oculta vem a ser acusado ao final da investigação. Isso significa que nem todos tomam conhecimento do que foram alvo de uma intervenção secreta, de forma que possam tomar providências jurídicas mesmo a posteriori. Portanto, o dever do Estado de notificar, tão logo e não existam motivos que fundamentem a manutenção do segredo, todos aqueles que foram afetados pelas medidas ocultas. Por fim, deveres de proteção também, na minha opinião, fundamentam deveres de eliminação dos dados obtidos. A terceira forma de compensação da natureza oculta que eu gostaria de destacar aqui é a criação de ainda maiores obstáculos para intervenção na esfera daqueles que, convencionalmente, são chamados de não implicados ou, no processo penal, os insuspeitos. Esse foi um aspecto completamente negligenciado pela recente decisão da STJ, que determinou ao Google a entrega de dados pessoais de usuários para investigação penal que apura os mandantes do homicídio de Marielle Franco e Anderson Silva. A consequência dessa negligência soa absurda em um Estado de direito. Milhões de pessoas terão seus dados pessoais disponibilizados a autoridades estatais sem que tenham dado qualquer incêgio e sem que, sobre elas, se recaia qualquer suspeita de cometimentos de fatos ilícitos. É uma decisão que ainda espero ver revertida pelo Supremo Tribunal Federal a quem cumpre urgentemente implementar as ideias que aqui expus. Agradeço muito pela atenção. Muito obrigada. Muito obrigada, Orlandino, pela pontualidade e pela exposição. Volto aos fundamentos para lembrar porque é que os métodos ocultos merecem esse tratamento coletivo, a fragilidade em que eles colocam a parte e as obrigações que decorrem do seu manejo. Eu passo a palavra agora sem me demorar muito ao nosso segundo expositor. Diogo Malan é pós-doutor em Democracia e Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra, é doutor em Processo Penal pela USP e é professor da UERJ e da Faculdade Nacional de Direitos da UFRJ. Com a palavra, professor Diogo. Bom, meu cordial boa noite a todos. Queria começar agradecendo imensamente ao Internet Lab pelo honroso convite de poder participar deste quarto congresso internacional. Agradeço na pessoa da doutora Nathalie Fragoso, nossa mediadora. Queria cumprimentar também os colegas do painel, doutora Fabiana Schneider, doutor Orlandino Glazer. Eu vou tentar compartilhar aqui a minha apresentação de slides. Deixa eu ver se os senhores espero que estejam conseguindo visualizar os slides. Estamos. Bom, o tempo é curto, então eu vou ser bem objetivo, vou tentar fazer um recorte de natureza mais político-criminal, fazer algumas breves considerações introdutórias sobre o modelo de investigação preliminar na criminalidade econômico-financeira e depois algumas características dos métodos ocultos de investigação, conceitualmente e também peculiaridades aqui no Brasil. Acho que eu... Só um segundo. Deixa eu fazer um outro share screen aqui. Acho que... Deixa eu ver... Pronto. Agora foi. Passou os slides? Tudo certo? Bom, eu vou falar um pouquinho então do conceito que é do professor italiano, que acho que é quem melhor trabalha essa questão da investigação dos crimes econômicos e financeiros que é o professor italiano Emi Amodio e ele vai trabalhar com a ideia de que a investigação preliminar nessa esfera de criminalidade do colarinho branco ela adquire uma camada adicional de complexidade em razão justamente do uso de uma estrutura corporativa para fins de prática do delito. A própria característica estrutural do ente corporativo com uma série de organismos a cargo de diferentes funcionários e gestores fornece a atividade de investigação do Estado um campo mais amplo de investigação e, portanto, há uma natureza mais aflitiva e invasiva da investigação preliminar do crime porque a própria natureza jurídica do ente corporativo oferece um terreno ou campo mais amplo para o Estado desenvolver a sua investigação preliminar que, por vezes, se espraia para além do alvo ou foco original da investigação se estendendo a outras pessoas jurídicas ou naturais como empresas coligadas como empresas subsidiárias como escritórios de advocacia ou de contabilidade e, portanto, o escopo do que ele chama de investigação preliminar de banda larga é basicamente consistente na apuração de como é que se formou a vontade de cometer o delito quem foram as pessoas que efetivamente concorreram para a ideação do plano criminoso e também à medida em que o grau de coautoria ou participação de cada um de fato corresponde à divisão formal de tarefas e atribuições constante do organograma da empresa então existe uma certa rotatividade existe um certo turnover na investigação preliminar de banda larga porque há uma série de pessoas que entram e saem do raio de investigação preliminar durante essa atividade perdão quais são as consequências práticas dessa investigação preliminar de banda larga na criminalidade econômico-financeira segundo esse professor italiano em primeiro lugar existe uma verdadeira invasão estatal no negócio que fica submetido a uma espécie de estado de assédio que pode inclusive ser capaz de paralisar as suas atividades como por exemplo na hipótese de haver uma apreensão do parque informático haver uma apreensão dos livros contábeis daquela empresa existe também o risco de uma divulgação voluntária ou involuntária dos chamados segredos de empresa que são aqueles conhecimentos técnicos altamente especializados e que dão a empresa um diferencial competitivo no segmento em que ela atua e o que a gente vê muito na prática existe um dano considerável à imagem empresarial que pode repercutir no faturamento da corporação de negócios isso pode ensejar rescisão de contratos com clientes e fornecedores se se tratar de uma companhia de capital aberto pode haver uma queda no valor de mercado das suas ações e eventualmente também uma demissão massificada de funcionários da empresa e portanto nesse contexto das investigações preliminares de banda larga sobre a criminalidade natureza econômico-financeira é o campo é o terreno fértil e propício para o emprego bastante comum talvez até massificado do que a gente chama de métodos ocultos de investigação aqui eu vou trabalhar com a conceituação do meu mestre professor titular Antônio Magalhães Gomes Filho em que ele vai sustentar que os métodos ocultos de investigação tem essas características que os diferenciam dos chamados meios de prova documental pericial e testemunhal então os métodos ocultos de investigação tem essas características de serem extra processuais normalmente se desenvolvem na fase da investigação preliminar do crime de maneira não contraditória são geridos por quem normalmente não ostenta a qualidade ou condição jurídica de parte no processo criminal agentes de polícia judiciária dependendo do país também podem ser agentes de inteligência do estado esses métodos servem para que o estado possa se apoderar de provas materiais do crime ou se preferirem de fontes reais de prova e como consequência por serem extra processuais e não contraditórios eles não servem diretamente a formação do convencimento do juiz sobre a culpa ou inocência do acusado e se houver uma violação ao regramento procedimental previsto em lei a consequência prática não é a nulidade do ato processual respectivo e sim a inadmissibilidade probatória do objeto arrecadado através do método oculto de investigação daí a diferença para o chamado meio de prova que tem características opostas ele é processual ele é contraditório é gerido pelas partes e portanto serve diretamente ao convencimento do juiz sobre o mérito da causa se houver o descumprimento do procedimento probatório regulado por lei a consequência prática é a nulidade do ato processual respectivo e não a inadmissibilidade tem um texto que eu gosto muito me parece que é o texto de referência pelo menos dentre os que eu conheço que é o texto do professor Manuel da Costa Andrade que tenta estabelecer uma teoria geral dos métodos ocultos de investigação um livro chamado Que Futuro para o Direito Processual Penal nesse livro nesse texto o professor Manuel da Costa Andrade vai tentar estabelecer as características do contexto político criminal no qual surgem os métodos ocultos então ele sustenta que há uma nítida ruptura de um paradigma conceitual e filosófico do processo penal que vem desde a época do iluminismo de 1789 que é a ideia calcada no estatuto jurídico do acusado enquanto sujeito processual titular de direito situado em pé de igualdade com a parte acusadora uma concepção do processo penal como sendo essencialmente um instrumento de contenção do poder punitivo um instrumento um conjunto de práticas e procedimentos racionais de controle do poder punitivo do Estado ele também aponta que no contexto da massificação dos métodos ocultos de investigação há uma certa erosão uma restrição excessiva ou até uma aniquilação de algumas garantias liberais clássicas do processo penal como a privacidade individual a inviolabilidade de comunicações etc e também a multiplicação tanto em termos de quantidade quanto em termos de potencial restritivo a direitos fundamentais individuais outra característica é se o processo penal tradicionalmente ele é sempre permeado por uma tensão entre duas finalidades de certa maneira antitéticas ou antagônicas nas lições do professor Jorge Figueiredo Dias por um lado o processo penal objetiva a máxima eficácia na realização da justiça e por outro lado a proteção dos direitos fundamentais individuais do investigado ou acusado nesse contexto político-criminal de massificação dos métodos ocultos nitidamente o pêndulo se inclina na direção de interesses securitários na tutela do poder punitivo do Estado em detrimento de direitos fundamentais individuais outra característica há uma certa tendência de policialização da investigação preliminar no sentido de que há uma hipertrofia dos poderes da polícia judiciária e uma certa ausência de uma supervisão ou controle judicial efetivo nessa fase também se constata um certo grau de privatização da investigação preliminar que permite por vezes que um particular seja usado como espécie de longa manos da autoridade policial no exercício da atividade fim dela e a última característica também muito interessante o processo penal tradicionalmente ele tem uma natureza retrospectiva ele visa ao acertamento a reconstrução histórica sobre um fato pretérito para se determinar se o acusado é culpado ou inocente com a massificação dos métodos ocultos de investigação ele passa a desempenhar um papel preventivo processo penal como instrumento de prevenção à futura prática de infrações penais então assim segundo ele esses métodos ocultos eles têm algumas características alguns métodos ocultos não tinham tradicionalmente uma certa institucionalização por exemplo o emprego de agentes encobertos sempre foi utilizado por regimes de natureza autoritária para controle e repressão a inimigos dissidentes políticos mas nesse contexto de massificação os métodos ocultos passam a ter uma institucionalização tanto na perspectiva do direito penal material quanto na perspectiva do direito processual penal sendo cada vez mais incorporados aos textos normativos ou aplicados com base numa integração analógica também há uma certa generalização eles têm essa característica que eles atingem direitos fundamentais de uma gama muito ampla de pessoas e aí eu posso citar o exemplo de uma decisão judicial que autoriza a interceptação de 10 linhas telefônicas isso na prática vai implicar o monitoramento de milhares de ligações telefônicas e vai implicar necessariamente a devassa da privacidade de centenas de pessoas não só dos alvos da medida mas também outras pessoas com as quais o alvo guarda relações profissionais sociais familiares etc então quais seriam as características destes métodos no Brasil a meu ver em primeiro lugar existe um certo déficit legislativo existe um buraco negro em termos de regulamentação hoje são usados métodos que não tem previsão normativa expressa exemplo a chamada busca e apreensão virtual que é quando a polícia federal acessa um servidor de e-mail e copia o conteúdo daquele servidor mensagens enviadas recebidas catálogo de endereços rascunhos e também o pagamento de verba sigilosa de informantes pela polícia federal a um particular no curso de uma investigação não há regulamentação de um procedimento probatório específico para esses métodos e também a meu ver não existe um método típico que possa ser usado por analogia nessas hipóteses outra característica que nós vemos hoje no Brasil com uma certa frequência existe um procedimento técnico operacional oculto no sentido de que nem sequer o magistrado que autoriza ou as partes no processo criminal sabem exatamente qual foi a tecnologia usada para implementar a medida por exemplo quando se faz a chamada captação ambiental de sinais acústicos não se sabe exatamente como é que foi inserida uma aparelhagem para captar esses sinais no local de trabalho no domicílio do suspeito e depois essa informação também não é devidamente documentada e incorporada aos autos do processo criminal e o que a gente vê com alguma frequência também é a chamada quebra da cadeia de custódia da prova há uma certa deficiência no Brasil de uma cultura policial uma cultura ministerial uma cultura de observância de protocolos técnicos na coleta de fontes de prova e também de um certo déficit na documentação cuidadosa da cadeia de custódia das provas incorporadas ao processo isso pode ter duas consequências a primeira delas é a inviabilidade do exame direto do objeto da perícia por assistentes técnicos nomeados pelas partes e também essa quebra da cadeia de custódia da prova que pode gerar a eventual perda adulteração ou contaminação da prova pode ensejar a inadmissibilidade em juízo da prova conforme foi reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça nesse leading case que é o habeas corpus 160.662 então me parece que uma discussão extremamente importante que deve ser feita no Brasil que eu trago aqui para debate reflexão coletiva é como é que devemos sistematizar os limites ao emprego casuístico dos métodos ocultos de investigação essa parece que é a discussão mais importante então assim aqui eu estou trabalhando muito com base num texto do professor Henrique Bacigalupo e também em certa medida com a jurisprudência do Tribunal Europeu de Direitos Humanos e aí a ideia é que há limites importantes como por exemplo a cláusula da legalidade estrita que vem manifestada por esse brocardo nula coácio sinelege não pode haver coação sem lei e portanto nesse terreno dos métodos ocultos há um regime de legalidade estrita não se pode se utilizar de interpretação extensiva integração analógica poderes gerais de cautela métodos ocultos atípicos não previstos em lei etc também é importante se observar casuisticamente a proporcionalidade entre o grau de restrição a direitos fundamentais individuais causado pelo método oculto e a gravidade do crime as circunstâncias do fato as características pessoais do acusado nos termos do artigo 282 inciso 2 do CPP reserva jurisdicional importantíssima garantia hoje expressa no artigo 282 parágrafo 2º do CPP excluindo a possibilidade de quaisquer órgãos que não sejam o juiz natural da causa de autorizar essas medidas subsidiariedade também parece um limite extremamente importante no sentido de que os métodos ocultos só devem ser empregados casuisticamente quando se lograr demonstrar que é impossível se utilizar um meio de investigação menos restritivo ou pelo menos é desproporcionalmente difícil se empregar um outro meio de investigação menos restritivo o professor Bassigalupo também trabalha com a ideia de um roteiro normativo para a decisão judicial que autoriza o emprego do método oculto de investigação em que haja uma delimitação clara por exemplo do fato naturalístico que está sendo apurado aspecto objetivo do nome da qualificação das pessoas que suportarão os efeitos jurídicos do método oculto delimitação subjetiva o local de execução da medida o meio técnico operacional que será utilizado para implementação da medida e etc. preservação da cadeia de custódia da prova também um limite importante é preciso que seja devidamente registrado e documentado através da preservação da integridade da prova para que ela não sofra nenhum tipo de alteração contaminação ou perda as partes possam ter acesso à prova idêntica àquela que foi colhida no local da diligência a cena do crime etc. e por fim o Tribunal Europeu de Direitos Humanos exige que haja um mecanismo processual de controle a posteriori como esses métodos são implementados inaudita altera a parte sem um contraditório prévio é importante que o indivíduo que sente que sofreu um método oculto de natureza abusiva excessivo ou ilegal ele tenha um meio efetivo para recorrer à tutela jurisdicional e se defender e buscar uma restituição dos seus direitos então assim eu tive que correr um pouco pela escassez de tempo mas eu gostaria de trazer aqui alguns pontos para reflexão e debate o primeiro deles é o seguinte os métodos ocultos surgem num contexto político-criminal que a gente pode chamar de securitário em que há uma nítida primazia de interesses relacionados à tutela do poder punitivo e da segurança pública muitas vezes implicando um certo grau de sacrifício de direitos fundamentais individuais nesse altar da defesa social contra a criminalidade organizada me parece também que esses métodos vieram para ficar é quixotesca é romântica a luta contra os métodos ocultos de investigação é meio que lutar contra o processo eletrônico o e-mail o smartphone é um caminho sem volta então me parece que a discussão mais relevante hoje é discutir como sistematizar da melhor maneira possível os limites a esses métodos ocultos e fazer uma adequada regulação procedimental desses métodos me parece sem sombra de dúvida que a revolução tecnológica caminha no sentido de cada vez mais haver uma maior quantidade de métodos ocultos de investigação com potencial restritivo ao direito à privacidade individual cada vez maior hoje hoje já há por exemplo medidas que buscam utilizar o smartphone do suspeito para fins de determinação da sua localização geográfica através de sistemas de georreferenciamento então hoje o smartphone por exemplo não serve só para monitoramento de mensagens eventuais conversas telefônicas mas para a própria localização do suspeito no curso de uma investigação preliminar então parece que o principal desafio hoje é justamente essa sistematização de limites aos métodos ocultos limites de quatro naturezas constitucionais convencionais que são aqueles previstos no sistema internacional de direitos humanos legais e racionais basicamente eram esses os quatro pontos conclusões não definitivas provisórias para trazer a debate dos senhores muito obrigado mais uma vez agradeço ao Internet Lab pela honrosa oportunidade de poder participar desse congresso tão instigante tão bem concebido e executado nós é que agradecemos professor a sua excelente exposição eu acho que a gente vai ter oportunidade de tocar e de voltar a essas recomendações tanto nos debates como futuramente já que vivemos um contexto em que se discuta justamente em que termos essa sistematização vai acontecer eu passo a palavra agora para a doutora Fabiana Schneider que é procuradora do Ministério Público Federal formada em direito pela UEL pós-graduada pela Escola do Ministério Público do Paraná e pela Escola do Ministério Público da União integrante da Força-Tarefa da Lava Jato no Rio de Janeiro desde abril de 2017 Boa noite a todos primeiramente agradeço o convite do Internet Lab que faço na pessoa da doutora Nathalie nossa mediadora cumprimento os colegas Diogo Malan doutor Orlandino e já que o tempo é muito curto sem mais delongas já vou passar aqui para as minhas considerações eu vou sair um pouco do ambiente da discussão acadêmica eu gostaria de trazer uma perspectiva um pouco mais prática para falar da investigação hoje principalmente quando a gente fala de criminalidade organizada estou falando quando eu falo da investigação e o que eu vou tratar aqui é pensando em organização criminosa eu vou estruturar da seguinte forma vou falar o contexto que nós temos hoje alguns aspectos falar de alguns desafios para então caminhar para algumas conclusões uma organização criminosa ela age de uma forma orquestrada ela age muito rápido e ela age com diversos braços quando a gente fala de organização criminosa nós estamos falando de grupos altamente organizados por isso que é uma organização criminosa que agem de forma bastante sofisticada com grande poder econômico e muitas vezes utilizando as próprias estruturas do Estado então esses são alguns parâmetros que eu acho importante que sejam levados em consideração quando nós pensamos na investigação em relação a organizações criminosas a investigação ela não consegue acompanhar esse tipo de atividade a investigação sempre vai estar atrás sempre vai estar vários passos atrás e por quê? porque uma organização vou fazer uma comparação aqui enfim muito mal feita mas para a gente ter uma ideia de como é que as coisas funcionam uma organização criminosa é como se ela estivesse lutando um vale-tudo é como se ela pudesse usar qualquer instrumento para atacar para agir para funcionar já a investigação a autoridade que está investigando precisa seguir todas as as regras desse combate então enquanto uma organização está lá dentro de um vale-tudo o investigador ele vai estar dentro das regras de um maitai de um judô seja qual estou fazendo uma como eu disse é uma comparação muito mal feita mas para a gente ter uma ideia da discrepância que é a atuação de um e de outro e não poderia ser diferente com relação a autoridade obviamente justamente para preservar todos os direitos de privacidade de intimidade as autoridades precisam seguir essas regras que estão dispostas na nossa legislação então essa é a forma que o contexto que nós temos hoje eu vou falar um pouquinho da experiência em investigação em relação à força tarefa aqui do Rio de Janeiro comparando também com a experiência que eu já tive antes da força tarefa em investigação criminal e o que eu vejo é que nos últimos anos nós tivemos uma dinamização nas investigações uma dinamização muito grande que permitiu um alcance rápido de resultados e isso é claro que existem vários elementos que levam a esses resultados mas eu acho que existem três pilares que são muito importantes nessa mudança um deles é a cooperação jurídica internacional não existem fronteiras para a circulação de dinheiro para a circulação das pessoas as organizações criminosas elas trabalham com um gigantesco fluxo de dinheiro com um gigantesco fluxo de movimentação não só de dinheiro mas posso estar falando de uma organização criminosa que atue com terrorismo com tráfico de armas com tráfico de pessoas então o contato direto com autoridades estrangeiras ajudou muito na dinamização do fluxo de informações e da investigação algo que demorava anos até para acontecer hoje caminha de uma forma muito mais rápida só fazendo um paralelo quem já trabalha com investigação sabe como era até poucos anos atrás ou ainda acontece bastante hoje a investigação calcada no inquérito burocrático de expedição de ofícios e oitiva de pessoas são investigações que não caminham que demoram na circulação de informações que passam pelo judiciário passam pelo ministério público passam pela autoridade policial e que raramente chegam a um resultado positivo a um resultado interessante em termos de investigação bom então eu falei do primeiro pilar que levou a essa dinamização que eu acredito seja a cooperação jurídica internacional o segundo pilar é inegavelmente o instituto da colaboração premiada que dinamizou muito tanto na parte de investigação quanto na parte de processo e o terceiro grande pilar são as novas técnicas de investigação até então era muito raro nós nos confrontarmos com as questões de análise de dados de telefones de e-mails de conteúdo de nuvem né para além daquela análise de dados de sigilo bancário de sigilo fiscal foi agregada uma série de informações nesse âmbito da investigação é claro que essa análise não é cega é uma análise direcionada por um objeto específico que é o objeto investigado é o fato investigado é inegavelmente nós vivemos uma era digital como o doutor Diogo Malan falou a gente está no momento que não adianta negar isso não tem mais um retrocesso as crianças hoje nascem e elas já nascem tocando no celular é quase que intuitivo aquilo elas sabem que tocar no celular é o que vai fazer aquilo funcionar a linguagem é diferente as relações interpessoais mudaram as sistemáticas de trabalho mudaram e obviamente a forma de comunicação também a forma de armazenamento de informação hoje eu estou conversando com vocês por meio de uma plataforma digital até pouco tempo isso era tão raro de acontecer e agora é um novo normal se nós já caminhávamos muito rapidamente para o uso maciço de dados digitais hoje então em período pós pandemia isso se multiplicou de uma forma muito grande muito acelerada essa nova experiência que nós temos já está transformando as nossas vidas e foi o professor Renato Vieira que falou agora há pouco que hoje nós somos dados nós somos dados essa algoritimização da vida que nós vivemos então obviamente que a investigação criminal precisa acompanhar essas novas essa nova realidade de vida né hoje nós vivemos a nossa vida hoje está no aparelho celular está nos gadgets está na nuvem você vai pedir um Uber vai ser possível identificar onde você esteve para onde você foi os lugares que você frequenta você vai comprar um vinho você vai comprar um livro pela Amazon pelo Submarino é possível identificar quais são os seus gostos é sem falar né obviamente nas nas redes sociais que são informações fornecidas pelas próprias pessoas pelos familiares dessas pessoas né até pouco tempo o celular era a principal forma de comunicação até alguns anos né depois passamos por e-mail e hoje os aplicativos de conversa e eles são muitos nós falamos de Telegram de WhatsApp de Weaker que são é um aplicativo que a mensagem se autodestrói em questão de segundos então a forma de se comunicar se transformou completamente então falar hoje em interceptação telefônica me parece assim até é algo que já ficou né a gente já é um instituto que já foi tão debatido quando ele foi criado quando veio a lei de interceptação isso foi muito debatido isso foi muito questionado né quais são os limites da invasão a preservação da intimidade tudo isso já foi bastante debatido perante os tribunais superiores e obviamente quando toda vez que chega uma novidade causa um espanto o que que pode o que que não pode até onde podemos ir então eu acredito que hoje a nossa discussão migre bastante né dessa dessa abordagem da interceptação telefônica que já temos diversos parâmetros traçados pelo pelo STF pela lei e que já foi bastante debatido nesses muitos anos em que nós usamos esse instrumento hoje nós estamos como o doutor Diogo Malan falou nós temos a possibilidade né de invasão de aparelhos celulares você tem acesso a todo o conteúdo sem que aquela pessoa saiba do que está acontecendo isso eu acho que esse é o debate que nós precisamos fazer e pensar né se isso é constitucional ou não quais são os limites que isso possa ser feito então eu falei pra vocês deixa eu ver quanto tempo já passou eu falei pra vocês do contexto que nós vivemos de como as organizações criminosas se estruturam e agora os grandes desafios pra quem trabalha com investigação criminal imagine acompanhar todas essas mudanças que acontecem tão rapidamente e que todas as organizações criminosas fazem uso pra que pratiquem crimes sem que sejam descobertas a gente tem uma dica web gigantesca em que são praticados diariamente crimes de tráfico internacional de pessoas tráfico internacional de armas terrorismo é um ambiente em que nós não estamos acostumados a lidar esse tipo de investigação é algo bastante estranho ao nosso mundo do direito é uma linguagem completamente diferente o tratamento desses dados análise desses dados os escritórios de advocacia e aí os doutores podem até no momento do debate até dar esse feedback né pra falar como é que é a adaptação a esse a essa realidade de de manuseio desses dados porque pra gente na investigação é extremamente difícil é extremamente difícil não só pelas razões que eu já mencionei que são a linguagem né um objeto bastante estranho mas a dificuldade de cruzamento de dados mas também a dificuldade financeira pra isso as autoridades possuem limitações financeiras que muitas vezes impede de fazer uso de tecnologias que permitiriam qualquer acesso a tecnologias utilizadas pelas organizações criminosas então os desafios são gigantescos né haja criatividade pra gente tentar acompanhar essas tecnologias dentro do mundo dos instrumentos de investigação que estão disponíveis hoje na nossa legislação mas tudo enfim tudo serve como um rico material a gente precisa ir atrás de feiras de tecnologia até mesmo né os filmes mais distópicos possíveis pra mostrar alguma coisa que possa aguçar a criatividade e dentro obviamente dos instrumentos que nós temos deixa eu ver meu horário bom já tô caminhando aqui pro fim é mas vejam que tudo isso que é muito novo que que é muito difícil de ter acesso tem os seus limites como eu disse o tempo todo toda investigação está pautada está limitada pela pela legislação então eu acho que são dois pontos fundamentais que nós jamais poderemos abandonar um as balizas obviamente né eu acho que não preciso nem falar isso mas até o óbvio precisa ser dito as balizas constitucionais e legais pro exercício da investigação e dois não abandonar os métodos tradicionais de investigação que é que é extremamente importante e que basicamente é onde começa uma investigação né e é muito difícil pra quem trabalha com investigação de organização criminosa se deparar com provas que sejam interessantes pra uma investigação criminal pra um processo criminal que estejam dentro dos métodos tradicionais mas pasmem vocês que até hoje a gente encontra eu dou um exemplo aqui muito bom do Rio de Janeiro que recentemente nós encontramos um depósito de documentos com 17 mil caixas de documentos em que nós encontramos recibos de pagamento de dinheiro em espécie vulgo dinheiro de propina então os métodos tradicionais continuam sendo muito importantes dentro dessa dentro do do leque de instrumentos que nós temos pra investigação criminal mas obviamente a realidade de hoje demanda que a gente passe a discutir passe a falar das novas tecnologias do acesso a essa informação do uso dessa informação a professora Janaína falou do estándar probatório acho que essa questão é importante a gente pensar em estándar probatório como é que eu vou provar um ato de uma organização criminosa que age pela Deep Web investigando a Deep Web né então e isso demanda uma atividade investigativa que vai ingressar nessa área do afastamento do sigilo necessariamente né e só para finalizar passado tudo isso tão importante quanto discutir os limites de uma investigação os limites do acesso à informação dentro da investigação criminal é discutir a proteção de dados na sua origem a proteção de dados na sua captação como eu disse no início hoje nós somos algoritmos e todas essas plataformas possuem acesso a milhares de informações que nós de alguma forma disponibilizamos então eu acredito que é tão importante quanto nós discutirmos a investigação criminal em si é deslocarmos um pouco essa discussão para que possamos entender e estabelecer limites para que as empresas porque são empresas óbvio que o poder público também reúne possui seus bancos de dados mas basicamente são as empresas que reúnem um gigantesco arsenal de informações que nos coloca como Foucault já dizia há tantos anos num panóptico é um panóptico digital hoje você não sabe de onde vem a vigilância e é isso é um banco de dados gigantesco a respeito de todas as informações de uma pessoa então eu acho que deslocar um pouquinho a discussão para esse passo anterior é algo bastante relevante concluo aqui desculpa por falar tão rápido mas é porque pela limitação do tempo eu preciso descerar um pouquinho agradeço novamente ao convite e fico à disposição para as perguntas Obrigada doutora Fabiana pela sua disponibilidade para se engajar nesse debate para expor um pouco aí do repertório e dos desafios que estão associados nessa atividade de investigação hoje em dia eu já começo então a navegar aqui entre as perguntas que foram apresentadas durante as apresentações e a primeira delas eu imagino que seja dirigida ao professor Orlandino porque ela diz respeito às obrigações compensatórias que surgem para o Estado quando ele faz uso de métodos ocultos então que obrigações são essas o senhor tocou em algumas que obrigações são essas elas tinham sido já implementadas em outras jurisdições há aqui uma pergunta interessante também que eu acho que é interessante a doutora Fabiana quanto ao professor Diogo responder possivelmente que diz respeito ao uso de softwares maliciosos né de hacking estatal em dispositivos celulares por exemplo e como que isso enfim se vem sendo utilizado como vem sendo utilizado de que relação está estabelecida com o princípio da legalidade estrada que foi mencionado já que nesse caso não é um método regulamentado eu passo a palavra na ordem da exposição doutor está 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 melhor agora agora tudo bem bom essa pergunta que me me dirige me dá oportunidade talvez de fazer um gancho com aquilo que que eu pude observar como ponto central da da fala do professor Diogo e também com aquilo que no final eu percebi na fala da doutora Fabiana o que eu quero dizer com isso bom o Diogo diz em alguns momentos que uma das maiores dificuldades se eu entendo bem é que é saber como sistematizar essas novas formas de de investigação que são talvez não tão atuais como a gente pensa mas métodos ocultos não são tão atuais assim mas claro que hoje é crescente essa demanda por métodos ocultos inclusive especialmente em ambientes digitais então como sistematizar bom eu acho que essa sistematização não é tão difícil assim porque e isso eu tentei demonstrar com o que eu falei com o início da minha fala esses aspectos especiais que eu chamo aspectos especiais da dogmática dos métodos ocultos eles são perfeitamente compatíveis com os aspectos gerais das intervenções de direitos fundamentais então é claro que tem aspectos especiais em relação ao fato de que essas medidas esses métodos são ocultos e eles impedem o conhecimento como disse Diogo são métodos praticados inaudito altera partes eles impedem o conhecimento do afetado durante a execução da medida claro que posteriormente é uma das formas de você controlar essa proporcionalidade garantir que os afetados sejam notificados mas durante essa execução eles não podem ser informados isso é uma 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 é o fundamento disso é bem lógico assim é uma medida que busca alcançar determinada eficácia provatória e afirmando ali ao acusado que ele está sendo investigado ele destrói os documentos ou então impede às vezes a investigação de alguma forma ou até não se expõe mais naquele ambiente digital então ele não pode ser investigado aquele fato não poderá ser investigado então é claro que dessa desse fato de que as medidas são ocultas advém aspectos que eu chamei especiais mas esses aspectos especiais eles estão já sistematizados dentro dessa dessa dogmática dos direitos fundamentais que dá conta perfeitamente de atendê-los ela vai ter que criar ali por exemplo no requisito dos fundamentos da justificação dessas medidas vai ter que criar requisitos talvez novos e esses requisitos por exemplo são os que eu chamo de compensações de formas de compensações eu chamei assim formas de compensações da natureza oculta dessas medidas e aqui eu faço um gancho com o que eu acho que ficou pra mim ali claro da exposição da doutora Fabiana quando ela diz a gente tem a gente não sabe como vai fazer pra evitar então essa investigação de todos de todos como se a gente estivesse num panóptico e a todo momento a gente pudesse ser investigado essa dogmática serve exatamente pra isso ela é na verdade um instrumento de defesa do indivíduo se os juízes os aplicadores do direito em geral não só os juízes mas se os policiais os membros do ministério público e os juízes são obrigados a seguir uma estrita dogmática de fundamentação de autorização pra essas medidas essa dogmática serve ela é pensada ela tem uma função ela é funcional ela é pensada pra proteger essa esfera individual então pressupostos por exemplo autorizativos mais rigorosos são as primeiras formas de compensação é claro que alguém vem aqui na minha casa com mandato de busca e apreensão essa medida pressupõe o meu conhecimento é uma medida pública pelo menos deveria ser e é assim pelo menos no direito processual alemão a medida pública o afetado tem que ter conhecimento da medida então no momento em que ele não tem esse conhecimento os pressupostos dessa medida tem que ser mais rigorosos é claro porque é uma medida mais grave então é diferente ele entrar na minha casa tendo o meu conhecimento dele entrar no meu computador enquanto eu estou usando o computador sem que eu saiba que ele está me vigiando então eu posso estar tendo uma comunicação privada ou então com um advogado por exemplo ou às vezes com um médico então você tem claro que você tem que criar novas formas isso que eu chamei de novas formas de compensação porque são critérios dogmáticos que servem justamente para proteger essa esfera individual e aí eu respondo agora o resto da pergunta bom já citei aqui os pressupostos autorizativos mais rigorosos por exemplo crimes mais graves uma subsidiariedade mais rigorosa e outras coisas além desses pressupostos autorizativos mais rigorosos eu nomeei também a imposição de rígidos deveres de proteção e esses rígidos deveres de proteção advém já do fato de que a intervenção é mais profunda então você tem também aquele que está autorizado também a intervir na minha esfera tem também a obrigação de proteger a minha esfera a partir dessa invasão se é ele que está invadindo se é ele que tem acesso àqueles dados ele tem que proteger por exemplo aqui na Alemanha pelo menos onde isso é levado bem a sério já há algum tempo um investigador tem que manter os dados sigilosos por exemplo na sala dele saber exatamente quem acessa a sala porque mesmo outro investigador que não tem acesso àquele inquérito não está autorizado a ter acesso àqueles dados não pode obter acesso àqueles dados e se obtém a responsabilidade criminal também daquele que isso permitiu então com essa autorização mais com essa intervenção mais profunda na esfera do indivíduo nascem também correlatos deveres de proteção então bom eu digo que se há imposição de rígidos deveres de proteção esses deveres de proteção por exemplo não podem ser praticados pelo afetado no caso do processo penal acusado ou investigado então eu nomeei aqui também uma outra forma de compensação que seria proteção por substitutos então você poderia dizer olha aquele que está intervindo tem que defender mas também já que o acusado não pode ter conhecimento da medida por que não criar um instituto diferente uma advocacia sei lá pública que só faça essa defesa da esfera individual durante a execução de métodos ocultos que é o que eu chamei de proto-defensor não é uma ideia minha mas é uma ideia que vem ganhando força aqui também na Europa parece que no âmbito europeu isso já está sendo discutido a nível de legislação realmente é uma coisa quase concreta ou que se tornará concreta em breve a notificação dos afetados também é uma imposição de deveres de proteção porque todos aqueles que são afetados pelas medidas por exemplo agora com essa medida do STJ muitas pessoas vão ter os dados divulgados para autoridades de investigação essas pessoas tem que saber ao final que os dados delas foram divulgados quando encerrada a investigação não houver mais necessidade de manter esse sigilo essas pessoas obrigatoriamente tem que saber porque só sabendo elas poderão verificar se os pressupostos foram atendidos se houve invasão irregular da esfera protegida e tomar outras medidas às vezes uma ação de indenização contra o Estado alguma coisa nesse sentido então claro que eles não podem exercer essa defesa durante a execução da medida mas podem fazê-lo posteriormente caso tomem conhecimento se não houver essa notificação o indivíduo nunca vai saber que foi investigado e por fim eu nomeei também os deveres de eliminação de dados esses deveres por exemplo já estão ali na 9.296 mas eu também não sei se isso é bem levado a sério no Brasil eu tenho conhecimento de processos em que esses dados nunca foram eliminados eles estão guardados em algum lugar na caixa de algum processo de juízo e alguém pode um serventuário futuro que nem teve acesso àquilo pode pegar por curiosidade aquele CD e obter diálogos ali íntimos de investigados então assim isso tem que ser levado a sério esses deveres de eliminação e por fim eu nomeei também como forma de compensação maiores obstáculos para intervenção de não implicados que no processo penal eu chamei de insuspeitos porque no direito de polícia de inteligência que são áreas que atuam antecipadamente não esperam um crime ocorrer para que tenha uma repressão esse crime mas atua na esfera preventiva ou então na esfera até prévia que é o direito de polícia essas medidas ocultas devem estar estabelecidas com obstáculos maiores para afetação de não implicados pessoas que não tem nada a ver com a medida como as pessoas que serão afetadas agora para essa decisão do STJ é claro que tem que ter ali alguma norma dizendo olha se essa medida recai sobre um não investigado ela só pode o não implicado ela só pode ser fundamento ser justificado se por exemplo esse não implicado estiver a serviço do investigado então a serviço do implicado ou se ele estiver por exemplo espontaneamente emprestando o dispositivo informático dele para o investigado então aqui ele está é quase como se ele estivesse criando esse incelio ele também está assumindo um pouco essa responsabilidade está emprestando também aquele dispositivo informático para alguém eu não estou dizendo que isso não é que não é legítimo ele pode fazer mas aqui pelo menos há algum outro critério que justificaria essa medida se eu empresto para alguém o meu computador eu enfim no fim posso acabar sendo objeto de investigação mas se eu não faço nada disso aí mesmo que essa investigação que esse método oculto seria indegítimo então assim essas são considerações dogmáticas são considerações dogmáticas que não estão fora de uma sistematicidade comum às intervenções em direitos fundamentais é uma dogmática que parece que está sendo esquecida aos poucos no Brasil se é que algum dia ela foi realmente levada a sério e que poderia resolver muitos desses casos porque ela serve justamente para a proteção do sexo individual então são esses aqui os que eu nomeei hoje e os que eu acredito que são os mais importantes dessas formas de compensação posso fazer uma breve observação bom foi perguntado sobre software espião software cavalo de troia eu acho que assim a tendência com a revolução tecnológica é que cada vez há mais ferramentas para o indivíduo proteger a própria privacidade isso é uma discussão muito interessante até que ponto o indivíduo pode tomar medidas para proteger sua própria privacidade contra ingerências do Estado se ele pode por exemplo criptografar seu telefone criptografar seu microcomputador se existe alguma circunstância em que isso seria uma conduta ou ilícita ou ilegítima ou se há um direito absoluto do indivíduo de tomar todas as medidas que a tecnologia permite para blindar sua própria privacidade individual isso é uma discussão muito interessante e por outro lado é óbvio que a revolução tecnológica também aumenta as ferramentas à disposição do Estado para ingerir sobre direitos fundamentais alheios no curso de uma investigação preliminar então é possível em tese no que se convencionou a chamar de busca e apreensão virtual em que há um acesso a um servidor de e-mail e se obtém as mensagens enviadas recebidas catálogos de endereços isso em tese poderia ser feito por um software dessa natureza um software espião o que gera uma série de discussões por exemplo se é um serviço que fornece o endereço de e-mail cujo servidor central está situado fora do Brasil porque hoje é relativamente comum se acessam os e-mails que estão armazenados fora do Brasil muitas vezes sem um processo de cooperação jurídica internacional então isso é uma discussão muito interessante que vem dessa revolução tecnológica então assim eu volto aos meus parâmetros acho que a questão é de uma sistematização de limites dogmáticos à intervenção estatal sobre direitos fundamentais tem que haver uma medida típica regulamentando esse tipo de acesso com esses requisitos da reserva de jurisdição da subsidiariedade limitada a um catálogo taxativo de crimes mais graves portanto proporcional e evidentemente que isso precisa depois ser documentado e trazido aos autos do processo se usou um software espião ok o juiz e as partes tem que saber qual foi qual foi o software usado durante quanto tempo etc está licenciado não está licenciado enfim no Brasil acho que ainda estamos engatinhando um pouco nessas cautelas que já são aceitas de maneira mais tranquila na jurisprudência do Tribunal Europeu de Direitos Humanos e é uma discussão interessante eu vi um caso em que a Polícia Federal criou um falso website dedicado à disseminação de material pornográfico infantil ela criou um site fictício para atrair potenciais pessoas interessadas em adquirir em transmitir em retransmitir esse material e evidentemente que o site fictício estava preordenado de uma maneira que podia identificar as pessoas que o acessavam para depois submetê-las à persecução penal quer dizer é possível o Estado fazê-lo porque a gente já entra um pouco no que os portugueses chamam de meios enganosos de prova em que o Estado está de certa maneira provocando induzindo o indivíduo a cometer crime então são são questões do admirável mundo novo mas eu concordo com o professor Orlandino acho que a dogmática atual que rege direitos fundamentais processo penal ela já dá conta da tutela desse tipo de questão que vem com a revolução tecnológica eu também acredito que a gente já tenha um bom arsenal que pode ser muito bem trabalhado em termos de proteção de direitos a respeito inclusive desse caso não conheço profundamente o doutor Diogo Malufla do Instituto Português a gente tem o nosso instituto também o flagrante preparado será que pode ser será que não pode ser não sei não conheço o caso sobre o software malicioso que alguém perguntou desculpa eu não sei se foi mencionado o nome da pessoa mas a pergunta é muito boa eu acho que é um tema esse é um dos temas mais atuais que nós temos em termos de questionamento de instrumentos de investigação quando a gente fala de sigilo e eu vou falar de um específico vou falar do nome dele não sei se existe alguma categoria para isso ou se todos eles entram nesse software malicioso que é o Pegasus eu não tenho a minha hoje eu não tenho uma opinião ainda formada a respeito é para quem não conhece é um como se fosse um vírus que invade quem assistiu House of Cards vai saber do que eu estou falando ele invade o seu dispositivo pode ser o seu celular pode ser o seu carro pode ser o seu computador e ele usa os instrumentos ali disponíveis para de alguma forma espionar por exemplo ele liga a câmera do seu celular para filmar ele usa o próprio celular para filmar a pessoa ele usa o microfone para gravar aquela pessoa o microfone do próprio celular e é um espião que não não deixa você não precisa acessar nada você não precisa clicar nada ele vai entrar no seu aparelho né e ele vai usar todas as funcionalidades ali existentes contra a pessoa é eu tenho dúvidas ainda assim realmente é um instrumento que eu nunca trabalhei sei que tem que existe mas que eu acho que vale a pena uma discussão séria a respeito desse tipo de método né que não sei nem se eu posso falar de investigação de invasão é para quais crimes isso seria possível é ser utilizado né obviamente que é sempre quando vem um instrumento muito novo muito diferente a gente sempre passa de parte de um estándar muito alto né já parte para o terrorismo até que ponto a gente poderia utilizar esse tipo de software então respondendo eu não tenho opinião formada ainda eu acho que é algo que a gente precisa amadurecer em termos de discussão e de conhecimento desse tipo de de software né de aplicativo Obrigada vou então iniciar mais uma rodada de perguntas uma delas diz respeito a um tópico que já foi tocado pelo professor Diogo que é justamente sobre a legitimidade do uso dessas proteções que estão hoje disponíveis né para os usuários da internet enfim criptografia uma delas eu acho que é que vem levantando uma série de debates diante do fato de que aí o contraste colocado na pergunta diante do fato de que não há a possibilidade do indivíduo resistir a uma busca e apreensão por exemplo em termos análogos né então eu coloco essa questão para os panelistas e finalmente aqui uma outra pergunta também dirigida a doutora Fabiana a pergunta foi formulada nos seguintes termos como fomentar incentivar o compartilhamento de dados entre os órgãos de controle e os órgãos de investigação mas eu aproveito para dirigir aos demais panelistas uma pergunta relacionada a essa quanto o professor Landino comentava na sua exposição ele falava um pouco dessa enfim da necessidade de estabelecimento de observar o estado não como o único ser né que processa dados mas enfim há alguém com competência para investigar e aquela pessoa específica que tem que ter acesso aos dados e o compartilhamento ele precisa estar previsto em lei precisa ser também alvo de controle jurisdicional enfim eu ensejo com isso uma questão que já passou aqui em alguns debates já foi comentada por alguns panelistas que diz respeito a o julgamento recente né do tribunal do STF no Brasil sobre esse compartilhamento de dados entre os órgãos de controle e os órgãos de investigação e eu pondero questiono a opinião dos panelistas sobre a adequação daqueles parâmetros que foram então estabelecidos para o compartilhamento desses dados bom quem começa sou eu eu queria eu queria te fazer uma outra pergunta então devolvi uma outra pergunta não entendi a sua primeira pergunta e a sua última pergunta eu também não conheço esses esses critérios aplicados pelo Supremo agora não tem isso aqui não tem como comentar mas a primeira pergunta eu não compreendi e além disso eu vejo aqui uma pergunta que eu acho interessante ser respondida queria saber se eu poderia selecioná-lo então para responder no lugar da primeira pergunta pode sim eu vou só esclarecer então seria legítimo o uso de criptografia seria legítimo que os usuários se protegessem dessas intervenções investigativas que se dão por meios digitais sim já respondo diretamente sim seria possível na verdade os acusados as pessoas os indivíduos enquanto não forem investigados enquanto não forem suspeitos de nada são perfeitamente ilícitos que se protejam eu também posso trancar a porta da minha casa para que ninguém entre assim como posso trancar assim como posso trancar também meu computador com uma chave ou a minha comunicação com uma criptografia o que acontece é que em alguns desses casos há depois o problema de durante a intervenção se ter que autorizar também com a base na mesma norma que autoriza a intervenção uma intervenção complementar que é chamada de autorização anexa pelo menos no direito alemão se discute dessa forma então o que acontece há muitos critérios ali para tentar decidir olha nesse caso por exemplo em que a polícia pode instalar um GPS para monitorar ali a localização do carro eles instalam ali ocultamente também o GPS quando meu carro está estacionado na frente da minha casa para depois conseguir saber para onde eu fui ele pode pegar meu carro também e levar o carro para uma oficina para instalar enquanto eu não estiver tendo acesso ao veículo ou também se ele precisa fazer um exame de sangue que aqui é autorizado no Brasil não mas um exame de sangue para constatar a alcoolemia e o indivíduo se recusa ele pode ser levado posteriormente para um hospital então para fazer esse exame ou esse exame tem que ser feito ali no local ou seja há uma outra intervenção anexa autorizada por essa norma eu defendo que sim defendi isso em outro artigo dizendo que na verdade há sim e o meu fundamento vai pelo direito pelo dever de tolerância eu digo que na verdade as medidas que são criadas pelo investigado como a criptografia ou a porta da minha casa são medidas que escalonam a intervenção na verdade eu estou me opondo a ela mesmo que me oponam previamente eu estou criando aquela barreira então aquela barreira no final dos contos pode ser derrubada com base nessa mesma norma porque aqui seria mais ou menos um procedimento analógico uma norma não está autorizando expressamente aquilo mas nesse caso ela precisa autorizar também uma intervenção anexa então a saída é mais ou menos essa que eu diria é possível sim utilizar a criptografia mas nesse caso também é possível quebrar a criptografia o Estado não poderia quebrar porque ele tem uma autorização para intervir na comunicação que está criptografada a pergunta que eu gostaria de responder é de uma pessoa anônima eu não sei quem é ela diz assim no sistema processual penal brasileiro inobstante a ausência de previsão legal expressa autorizativa seria possível a utilização de métodos ocultos para investigações criminais tais como o roving bug e outros instrumentos manejados por intermédio de malwares instalados com destinamento e tal ainda que mediante autorização a resposta dessa vez é um redundante não é óbvio que uma intervenção só pode estar autorizada se há lei ninguém está autorizado a invadir a minha esfera protegida por um direito fundamental o direito fundamental é a regra ele diz isso aqui está protegido muitas pessoas repetem isso no Brasil mas direitos não são absolutos há até algumas exceções por exemplo a proibição de tortura é um direito absoluto mas o fato não é de que os direitos não são absolutos o problema aqui não é esse o problema aqui é que intervenções só podem ser autorizadas por lei o legislativo que no final das contas é cada um de nós é quem dá autorização para que as pessoas que estão incumbidas de realizar as tarefas que nós as incumbimos de realizar elas a gente também tem que dizer a elas ok eu quero que você cuide da minha casa eu quero que você cuide do meu estado eu quero que você execute uma persecução penal mas eu não quero a qualquer custo eu quero que você faça isso da forma como eu decidi dentro do meu parlamento com os meus comuns porque todo poder ele é mano do povo então é claro que toda intervenção tem que estar autorizada em lei há exceções há as exceções medidas bagatelares e as medidas anexas como eu acabei de expor aqui agora são duas exceções a esse princípio da reserva legal que não é um princípio tão taxativo quanto o princípio da legalidade no direito penal ele permite algumas analogias mas são muito poucas são analogias muito ilimitadas pela pela dogmática e agora numa ação dessas em que você instala uma UER isso aqui foi objeto até de uma decisão recente em 2017 pelo Tribunal Federal Constitucional Federal aqui na Alemanha em que ele disse o seguinte olha estar autorizado que alguém intercepte a minha comunicação não é a mesma coisa que dar autorização para que ela invada meu computador instale uma UER e tenha acesso a outras coisas também que eu estou fazendo que eu posso estar praticando naquele momento então o que está autorizado é simplesmente a interceptação da comunicação se para isso é necessário uma intervenção maior mais profunda que também atinge a integridade do meu computador porque o investigador vai ter que instalar um malware ali sem que eu saiba e aquele malware também vai abrir acesso para outras pessoas que podem estar mal intencionadas também querendo invadir meu computador então aqui é uma intervenção diferente que é tão diferente que levou o Tribunal a criar um novo direito fundamental porque entendia que o direito fundamental ao sigilo da comunicação não era suficiente para proteção porque ele só protege na verdade a confiabilidade no uso do meio de comunicação ele não protege a integridade do meu computador ele não protege a confiabilidade no sistema informático então aqui foi necessário criar um outro direito fundamental que ele derivou do direito à dignidade e à privacidade e ele disse o seguinte olha aqui existe um direito específico que é o direito à integridade confiabilidade dos sistemas informáticos e esse direito como protege um outro âmbito ele tem outros pressupostos e esses pressupostos tem que ser verificados em uma norma mais específica e essa norma também não existe então o investigador não pode fazer essa intervenção sem uma norma que autorize expressamente então mesmo para a investigação de comunicações o tribunal disse não porque há uma intervenção maior e é por isso que as normas precisam dispor de textos naturalísticos de elementos naturalísticos dizer exatamente qual é a afetação material no mundo físico que está autorizado por aquele investigador ou por aquele que intervém na minha esfera individual então essa pergunta eu responderia obviamente não ele não pode não está autorizado e no Brasil falta autorização para muita coisa que está sendo praticada Bom eu concordo com o doutor Orlandino quanto a questão da criptografia me parece que se o estado brasileiro permite que esse tipo de software que é usado para criptografar um smartphone um computador seja livremente comercializado me parece que não se pode derivar nenhuma consequência negativa para o cidadão que opta por aumentar as camadas de proteção ao seu direito de privacidade até porque muitas vezes isso é feito para a pessoa não ser vítima de crime quem habilita por exemplo uma verificação em duas etapas no meu smartphone insere uma chave de criptografia no seu laptop também está se protegendo contra tentativas de fraudes lesivas ao seu patrimônio então é muito difícil você separar na casuística quando que a pessoa tinha intenção de se proteger de crimes e quando que a pessoa tinha intenção de se proteger de ingerências estatais no curso da investigação de crime então acho que a grande questão que há hoje é sobre se há ou não no contexto por exemplo de uma busca e apreensão domiciliar se o suspeito tem ou não o dever de desbloquear o seu aparelho isso é pedido pela polícia federal muitas vezes é colocado como se fosse um dever o senhor tem que me dar a senha o senhor tem que desbloquear o seu telefone antes de me entregar eu tenho sérias dúvidas quanto a isso eu sou tendente a acreditar que se trata de uma conduta que está inserida no âmbito de proteção ou da estrutura normativa do privilégio contra a autoincriminação o indivíduo não é obrigado a facilitar o acesso estatal aos seus dispositivos eletrônicos então essa é uma discussão muito interessante a meu ver agora quanto ao compartilhamento acho que aí essa pergunta foi feita no contexto da recente decisão do STF que entendeu ser possível compartilhamento de alguns dados financeiros sobre movimentações atípicas entre o antigo COAF acho que atualmente é unidade inteligência financeira e o Ministério Público eu confesso que eu não tive tempo ainda de fazer um estudo mais aprofundado desse acórdão então eu vou me abster de emitir um juízo de valor que eu não gosto de falar sobre assuntos que eu não estudei com detalhe Bom, a respeito da criptografia me permite uma parte só para complementar uma coisa que eu acho importante também a gente tem sobre a possibilidade de que alguém de que o Estado por exemplo proíba o uso de uma criptografia a gente não pode nem falar de uma proibição aqui porque não existe nem norma que proíba então é isso que o Diogo falou como é um objeto um produto que está sendo autorizado a venda e não existe falar em proibição sem norma que proíba porque é liberdade geral de ação que está no artigo 5º inciso 2º da Constituição inciso 2º da Constituição Federal ninguém pode deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei então a gente nem precisa discutir talvez se é legítima essa proibição é outra coisa agora hoje em dia é perfeitamente possível obrigado obrigado pela concessão não imagina é o caminho mais ou menos nessa ideia da criptografia eu acho que não existe nem essa discussão de proibição de uso acho que não existe não sei se eu estou desatualizada nisso mas acho que não existe essa discussão da proibição na verdade a criptografia é o novo nome daquilo que sempre existiu o uso de um cofre o uso de uma senha agora concordo com o doutor Diogo acho que a discussão central fica nessa questão da necessidade da pessoa fornecer ou não a sua senha enfim se aquilo demonstra alguma algum posicionamento como é que isso pode ser interpretado acho que a discussão caminha nesse sentido mas o uso da criptografia todos acho que praticamente todo mundo usa sua senha no celular sua senha no Telegram sua senha no WhatsApp enfim sobre o compartilhamento de dados entre órgãos eu não sei se a pessoa quis perguntar a respeito desse compartilhamento do WhatsApp o doutor Diogo fez menção ou se é a respeito da reclamação que trata do compartilhamento de bancos de dados de informações que especificamente a força-tarefa tem deveria compartilhar não vou entrar nesse tema porque eu sou reclamada nesse caso mas eu vou falar do compartilhamento de informação entre órgãos como é que normalmente isso funciona como é que normalmente isso acontece é muito comum nós temos Ministério Público Estadual Ministério Público Federal Controladoria Geral da União Corregedorias atuando de alguma forma em investigação receita então é muito comum que esses órgãos essas instituições peçam compartilhamento de dados e aí esse pedido é feito no bojo da investigação por exemplo temos a operação internet operação internet nessa operação internet houve quebra houve afastamento de sigilo bancário fiscal telefônico telemático enfim e que envolveu o servidor x servidor público x o órgão de corrigedoria daquela instituição vai aos autos e pede olha eu tenho uma investigação a respeito desse servidor público x então eu estou pedindo o compartilhamento de dados porque esses dados vão subsidiar a minha investigação e aí então nós temos um objeto um processo específico com objeto delimitado com um pedido feito a um juiz então isso é muito comum de acontecer normalmente existe esse compartilhamento quando ele é específico está delimitado está justificado e é mediante uma autorização judicial certo um ponto que normalmente impede o compartilhamento é no caso de dados referentes a colaborador quando uma pessoa firmou um acordo de colaboração normalmente uma das cláusulas é a vendação de compartilhamento daqueles dados porque ela não poderia produzir provas contra si numa investigação que não está abarcada por aquele acordo de colaboração então nesse caso normalmente o órgão a instituição que está pedindo esse compartilhamento vai aderir ao acordo e aí quando essa instituição adere ao acordo ela passa a ter direito aos dados que foram fornecidos por esse colaborador é isso bom muito obrigada mais uma vez com isso eu agradeço a presença de todos até essa hora nos assistindo agradeço mais uma vez a panelista e aos panelistas pelas exposições pelas respostas eu convido a todos para o próximo debate para a próxima mesa que acontece amanhã às 10 horas da manhã com Jaqueline Abreu Neide Mara Cavalcante e Luísa Couto Chaves vai ser um prazer recebê-los todos e encerro por aqui a nossa mesa muito obrigada muito obrigado boa noite a todos muito obrigado até a próxima até a próxima